E aí meu mano e minha maninha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma seleção de aplicativos da semana e dessa vez a edição de número 78. Mais uma seleção incrível e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E eu não posso começar essa seleção sem antes agradecer a cada um de vocês que fazem parte dessa família, pois o nosso canal já está próximo de bater 100 mil inscritos. É galera, tudo isso aí com a ajuda de vocês que já acompanham o nosso canal há muito tempo, sempre deixando aquele like, sempre comentando, isso ajuda bastante o YouTube a recomendar o nosso canal. E caso você ainda não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal, pois é que toda semana são três vídeos com muita dica legal de tecnologia, aplicativos, tutoriais, reviews e muito mais. E também ajuda a gente a bater essa meta mais rápido. Então já cola o dedo no like para ajudar o mano e vamos logo para o primeiro app. E a Apple trouxe uma função muito legal nos novos iPhone 14, que é o Note Interativo. Mas você também consegue usar essa funcionalidade no seu Android, olha só. Aqui na sua Play Store você vai digitar por Dynamic Spot. Exatamente isso, beleza? Baixou, abriu. Dadas as permissões, galera, ele vai abrir dessa forma. Olha só, aqui você precisa ativar as notificações. Ele vai pedir algumas permissões, você pode clicar e dar as permissões. Ativá-lo, olha só. Permite. Pronto, já está ativado, beleza? Agora clicando novamente aqui em Notificações, você vem na opção de Apps. Aqui vão aparecer todos os seus aplicativos. Você pode selecionar todos para receber todas as notificações no Note Interativo ou selecionar o aplicativo da sua preferência. Vou deixar todos aqui só para mostrar para vocês. Vamos voltar novamente. E aqui no cantinho superior direito tem um Play, você vai clicar nesse Play e olha só, automaticamente o Note já aparece ali. Agora você pode sair e todas as notificações vão aparecer ali. Se você segurar, olha só, aparece a mensagem que você recebeu, que é do próprio aplicativo. E você consegue interagir com tudo, inclusive com suas músicas. Olha só, vou colocar uma música aqui para a gente ver. E olha só, como vocês podem perceber, já está tocando uma música ali. Se você segurar, olha só, ele abre um pouco para você passar, dar Play, Pause, o que você quiser. Muito legal. E da mesma forma, todos os seus aplicativos, todas as suas notificações que você receber, você consegue fazer exatamente assim. Muito legal esse Note Interativo no Android também. Você também consegue diminuir, deixar ele mais fino, mais largo, mais gostoso, tudo nas configurações. Beleza, meu mano e minha maninha? E agora, um dos melhores e mais completos blocos de notas que você vai ver. Olha só. Aqui na sua Play Store, você vai digitar por Mind Notes. Exatamente esse, beleza? Baixou, abriu. Dado as permissões, ele vai abrir dessa forma, bem simples, como vocês podem ver. Caso você queira fazer alguma anotação bem rápida, basta clicar aqui e sair digitando. Depois é só salvar e já está salva a sua anotação. Mas isso aqui é só em caso de extrema urgência. Agora vamos voltar aqui, vamos criar uma nota. Aqui na segunda opção tem a categoria. Olha só, galera. Pessoal, trabalho, você pode escolher, criar sua pasta para trabalhos ou pessoal. Aqui embaixo ele te dá o resumo de tudo que você já fez. Agora vamos voltar aqui e vamos criar uma nota. Olha só, clicando aqui no sinal de mais, ele abre para você criar uma nota. Aqui em cima você pode digitar o título, o que você quiser. Legal. Depois você pode fazer as suas anotações. Mas você disse que ela era uma das mais completas. Olha só, galera. Aqui embaixo ele te dá várias opções, como fonte, formato da sua escrita. Isso é muito legal. Você pode adicionar um áudio. Olha só, você adiciona um áudio às suas anotações. Isso aqui é muito legal. Clicou, já termina o seu áudio. Fica aqui junto com a sua anotação. Aqui ao lado você pode adicionar uma foto. Você pode tirar uma foto a partir de agora ou escolher na sua galeria. Certo? E olha só, a sua foto também fica aqui. Você tem a opção de fazer um desenho, rabiscar, fazer alguma anotação, como todas as outras. Isso aqui também é muito legal. Você tem a opção de escolher um fundo, galera. Isso aqui é muito legal. Olha só, você pode selecionar aqui e mudar o fundo ali da sua anotação. Aqui em cima tem categorias. Olha só, você pode escolher. Olha só como fica muito legal o fundo da sua anotação. Galera, esse aplicativo é muito legal. É um bloquinho de notas rápido, como vocês podem ver. Fácil de usar e pode te ajudar muito no dia a dia. Esse aqui já é um dos meus queridinhos. Beleza, meu mano e minha maninha? E agora um aplicativo capaz de identificar o percurso dos seus prints. É isso mesmo, olha só que legal. Aqui na sua Play Store você vai digitar por Screenshot Flow. Exatamente esse, beleza? Baixou, abriu. E ele vai abrir dessa forma que ele já te mostra alguns exemplos. Mas caso você queira começar, basta clicar aqui no sinal de mais. Ele vai abrir essa tela. Depois disso, basta clicar aqui nesse sinalzinho de mais no canto inferior direito. Olha só. Ele vai pedir para iniciar agora. Você clica, dá ok. Agora já aparece uma mãozinha. Você pode arrastar aqui para onde você quiser. Caso eu queira tirar um print dessa tela, basta eu selecionar o local que eu queira. Clicar uma vez em cima da mão. Ele tirou. Eu quero tirar outro print. Olha só. Eu venho aqui em Keep My Next. Olha só. Clicou. Ele vai me dar a opção de sair e tirar um print de outro aplicativo, caso eu queira. De outra página. Qualquer uma. Olha só. Agora basta clicar. Tirou outro print. Keep My Next. Novamente. E você vai tirando o print de tudo que você quiser. Das páginas que você quiser. E depois ele te mostra exatamente o percurso que você fez. Depois disso, basta clicar aqui em Keep Finish. Clicou. E agora ele te mostra todo o percurso dos seus prints. Ele te mostra detalhado. Olha que legal. Ele vai mostrando a setinha ali. Tudo bem legal. E caso você queira mais, você vai tirando. E depois disso, basta salvar aqui. Ele te dá a opção de HTML, JPEG, PNG e PDF. Esse aplicativo é bem legal, principalmente para você que gosta de organizar seus trabalhos. Beleza, meu mano e minha maninha? Se o seu celular não tem uma câmera tão boa, esse próximo app vai te ajudar muito. Olha só. Aqui na sua Play Store, você vai digitar por Open Camera. Exatamente esse. Beleza? Baixou, abriu. E olha que legal. Ele já abre com a câmera do seu celular aberta. Beleza. Quais são as vantagens dessa câmera, desse aplicativo, velho? Então vamos lá. Galera, esse aplicativo te dá muitas funções que a câmera normal não tem. Se você clicar aqui em configurações, olha só a quantidade de opções de configuração que ele te oferece. Você consegue configurar sua câmera da forma que você quiser, deixando ela como uma câmera profissional. Muito legal mesmo. Vamos voltar aqui novamente. Olha só. Se você clicar aqui nos três pontinhos, ele te oferece muitas funções aqui que a câmera normal do seu celular não tem. E você consegue mexer em tudo aqui, inclusive no balanço de branco, na qualidade dos megapixels e da sua foto. Olha só que legal. A opção de grade aqui, galera. Isso aqui é bem legal. Olha só. Você consegue colocar grade de todas as formas aqui. Muito legal mesmo. Balanço de branco, olha só. Você consegue controlar aqui. Isso aqui é muito legal, galera. Esse aplicativo é bem completo. Efeitos, olha só. Tem vários efeitos aqui que você consegue aplicar na sua foto, tá? Muitas opções o Open Camera te oferece. Inclusive, eu já trouxe esse aplicativo outras vezes aqui, mas vale muito a pena. Principalmente para você que não tem uma câmera tão boa. Um celular com uma câmera tão boa. Esse aplicativo, ele te ajuda muito a melhorar as suas fotos. Beleza, meu mano, minha maninha? E por fim, um app muito legal que personaliza suas chamadas recebidas. Olha só que bacana. Aqui na sua Play Store, você vai digitar por Vani. Exatamente esse, beleza? Baixou, abriu. E dadas as permissões, ele vai abrir dessa forma. Olha só que legal. Você precisa torná-lo como padrão, é claro. E dar todas as permissões para ele funcionar perfeitamente, beleza? Olha só o que esse aplicativo te oferece. Responder suas ligações. Ou seja, quando alguém te ligar, caso você não queira atender, não possa atender naquele momento, você pode personalizar um áudio aqui. E automaticamente, ele envia a mensagem para aquele contato. Isso aqui é bem legal. Você também pode fazer isso para rejeitar uma chamada, colocar no Viva Voz, resposta automática em SMS, colocar no Mudo. Você personaliza da forma que você quiser ou bloquear um contato. Muito legal. Na segunda opção, você tem a opção de compartilhar a tela do seu celular com outra pessoa de qualquer lugar. Esteja ela onde estiver, galera. Pega muito longe. Inclusive, eu fiz um vídeo falando só sobre esse assunto aqui no canal. Tá? Muito legal. Vale muito a pena. Mas a opção que a gente quer está aqui na quarta opção. Olha só. Clicou. Aqui ele te dá várias opções de temas para você personalizar suas chamadas. Se você clicar aqui em Papéis de Paredes Animados, olha só. Ele te oferece vários aqui para você colocar. A maioria é na versão Pro, é claro. Mas ele te oferece alguns gratuitos que você consegue usar. Olha só. Inclusive, esse. Se eu clicar aqui. Esse aqui é gratuito. Você tem a opção de aplicar para todos os contatos, caso você queira. E a opção de selecionar um contato também. Clicando aqui, seleciona o contato que você quiser e personaliza um papel de parede para cada contato. Muito legal. Funciona muito bem, galera. E toda vez que alguém ligar para você, vai aparecer exatamente dessa forma. Exatamente como você personalizou. Esse aplicativo é muito legal. Funciona muito bem. E super recomendo para vocês. Beleza, meu mano e minha maninha? E essa foi a lista da semana. Se você gostou, já cola o dedo no like para ajudar o mano. Comenta aqui embaixo qual foi o app que você mais gostou. Ou se você já conheceu algum desses aplicativos. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. E valeu e até o próximo vídeo.